torna-se necessária atuar com prioridade para arrumar a casa e buscar os horizontes da prosperidade sempre enaltecidos na história da cidade. Lamentavelmente, o denunciado cita a satisfação de ter se afastado do governo, concluindo com isso que sua postura é totalmente contraditória. Aqui não cabe discutir o gosto e o desgosto desse ou daquele, mas também tão somente os alegados atos ilegais de corrupção, de improbidade, assim como cita o denunciante contraditoriamente, a administração se pauta tão somente pela legalidade. Dessa forma, diante da ausência do devido enquadramento legal da denúncia, visto que pautado em legislação que revogada descabe o devido prosseguimento do feito, visto que carente dos devidos requisitos legais, por lhe falta tipicidade adequada do elemento da anti-jurídica, bem como o componente da justa causa a ser aplicado no caso, evidenciado que tal tópico da denúncia é natimorto, ou seja, sequer nasceu para o mundo jurídico, pois inadequado morto ainda no útero materno ou, no caso, na origem barra concepção jurídica. B. UPA Central 24 horas prováveis ilegalidades. B. 1. Desprezo pelo Conselho Municipal de Saúde. Em dezembro de 2017, a Secretaria Municipal da Saúde apresentou ao Conselho Municipal de Saúde o programa UBS+. Na oportunidade, o Conselho desmembrou a proposta do Executivo aprovando o programa UBS+, e rejeitando a gestão compartilhada do postão 24 horas. O Conselho Municipal de Saúde, conforme prevê o artigo 11, 7º da Lei nº 7.854, 22 de setembro de 2014, reformula a legislação que dispõe sobre a Conferência Municipal da Saúde e a estrutura e o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde e das outras providências, na sessão 3 das competências, diz que, artigo 11, ao Conselho Municipal da Saúde, sabe, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, as seguintes competências. 7. Encaminhar as resoluções do Conselho Municipal de Saúde ao prefeito para homologação num prazo de 30 dias para que seja dada publicidade oficial, sendo que decorrido o prazo mencionado e não sendo homologada a resolução ou não enviada a justificativa ao CMS com proposta de alteração ou rejeição para que ocorra apreciação na reunião seguinte, o CMS poderá obter suas validações junto ao Poder Judiciário. Documento 06. Cumpre destacar de que, após decorridos 30 dias daquela reunião do CMS, de dezembro de 2017 até a data de hoje, nunca foi emitida uma resolução do Conselho Municipal de Saúde com tais decisões. Ou seja, dessa forma, o CMS não se manifestou sobre a pauta apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde naquela data. Em 24 de janeiro de 2019, o Secretário da Saúde, Júlio César Freitas da Rosa, usando o dar prerrogativo do artigo 7º do Regimento Interno, juntamente com o artigo 28º do mesmo diploma, convocou o CMS para uma reunião extraordinária no dia 6 de 2 de 2019, ou seja, com antecedência de nove dias úteis da data referida à reunião, cumprindo com folga os cinco dias úteis de antecedência mínima para a convocação dos membros desse CMS exigida pelo mesmo artigo 28º. Cumpre esclarecer que os documentos 7, 8 e 9 anexos descrevem a convocação do CMS para a reunião extraordinária no dia 6 de 2 de 2019, feita pelo Secretário Municipal da Saúde. Documento 07. A negativa da então Presidente da CMS em atacar a convocação. Documento 08. E, por fim, a ratificação do Secretário Municipal de Saúde de convocação da reunião extraordinária para o dia 6 de 2 de 2019. Documento 09. Observa-se que o Secretário Municipal de Saúde cumpriu o rito e o prazo estabelecido pelo artigo 28º do Regimento Interno do CMS, não havendo por parte da Presidência ou mesmo a diretora do Conselho a mesma dirigência no cumprimento dos prazos, conforme comprova-se no e-mail emitido pelo CMS para todos os membros do Conselho enviado em 5 de 2 de 2019, às 17h07, convocando para a reunião extraordinária para o dia seguinte, 6 de 2 de 2019, às 7h30 da manhã, menos de 24 horas de antecedência, conforme faz prova o documento 10. Fica claro que quem não cumpriu o prazo estabelecido pelo Regimento Interno foi a Presidência e a Mesa diretora do CMS, deixando clara a intenção de não haver quórum. Por óbvio, a relevância e urgência do assunto, tratando da decisão da administração sobre a reforma do postão 24 horas, com o seu respectivo fechamento e consequente plano de contingência para atendimento da população de Caxias do Sul em serviço de saúde, urgência e emergência, não pode ficar à espera da boa vontade, diligência e interesses terceiros de alguns membros do CMS. Anexamos o documento 11, o qual comprova a realização da reunião extraordinária do CMS, onde cumprimos o nosso dever de apresentar ao CMS a proposta da reforma e fechamento do postão 24 horas para abertura da UPA Central 24 horas com gestão compartilhada e o plano de contingência para esse período da reforma juntamente com as cláusulas do TAC entre municípios e ministérios públicos estadual e federal. Documento 11, gravação da apresentação, ata CMS e cópia da apresentação. Em 9 de setembro de 2019, complementamos as informações apresentadas ao CMS no dia 6 de 2 de 2019, fornecendo o estudo de viabilidade financeira para abertura da UPA Central 24 horas, contendo as tabelas do plano de implementação e custeio, dimensionamento e custo de recursos humanos necessários à operação da UPA Central, seletistas e dimensionamento e custo de recursos humanos necessários à operação da UPA Central. Estatutário, documento 12. Resta, dessa forma, aclarar a nobre comissão processante que, em momento algum, conforme aprovado, comprovado pelos documentos aqui aportados, descumpriu o denunciado com os preceitos legais elencados no artigo 1º, parágrafo único, artigo 37, ambos da Constituição Federal, tampouco o artigo 45 da Lei Federal 1025, barra 2001, nem o artigo 11 da Lei Municipal 7854, barra 2014, como também não cerceou a participação do Conselho Municipal de Saúde. Cabe asseverar que, como nos demais itens anteriores, basou-se o denunciante em conhecimento dos fatos através dos mais diversos meios de comunicação, os quais, de amplo conhecimento, podem ter opiniões e manifestações de vários formadores de opinião, não traduzindo necessariamente fatos oficiais capazes de colocar em xeque o mandato de um gestor legalmente eleito pelo voto popular da esmagadora maioria dos eleitores do município no ano de 2016. Nesse sentido, cabe informar que neste diapasão será explicitado a realidade dos fatos como ocorridos em sua íntegra, inclusive pela juntada de documentos oficiais comprobatórios das situações colocadas em incerteza pelo denunciante. O município de Caxias do Sul firmou o termo de ajustamento de conduta, ataque, com os ministérios públicos estadual e federal, o qual assume o compromisso perante esses órgãos de controle de entregar à população, na forma da lei, o serviço de saúde na sua integralidade, enquanto perdurar o presente e, desta forma, o vem fazendo, prestando as informações de forma como ajustado no presente termo, estando cumprindo integralmente o referido no que concerne a prestação de todos os serviços da área da saúde, conforme vem fortemente comprovado na documentação acostada. Cópias do TAC, seus aditivos e termos de audiência com o Ministério Público Estadual, Federal, referente ao TAC, documento 13. Cabe ainda ressaltar que o presente termo vem sendo fiscalizado de forma criteriosa por esses órgãos de controle e não houve em nenhum momento apontamento de quaisquer irregularidades no seu cumprimento, estando, portanto, o município da pessoa de seu gestor em dia com as obrigações firmadas perante os Ministérios Público Estadual e Federal. Passo a leitura para o vereador Périco. Só um instantinho, vereador Périco, eu consulto os procuradores, nós estamos com a taquigrafia já há muito tempo tocando ficha, então nós precisaríamos fazer uma readequação, fazer uma pausa de alguns minutos, para que não haja um pane daqui a pouco total, né? De acordo? De acordo. Obrigado. Positivo De acordo Tem uma previsão de quanto tempo? 5 minutos Teremos uma pausa na leitura De 5 minutos Para ajuste Teremos uma pausa de Pessoal Teremos uma pausa de 5 minutos Para readequação taquigráfica Por favor pessoal Dentro de breves instantes Reiniciaremos nossos trabalhos Peço que permaneçam sentados Por gentileza O que é que acontece? O que é que acontece?